Esse aqui é o TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Esse sim é um verdadeiro smartwatch, tá? Não é aquelas porcarias que você compra que só finge ser um relógio inteligente. Esse aqui realmente tem muita função legal e todas funcionam. Tem sistema do Google, tem resistência à água, tem memória interna pra você baixar aplicativos, músicas, cara, e muito mais. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar todos os detalhes desse carinha aqui e se ele realmente vale a pena. Aproveita e também já deixa o like, se inscreve no canal pra você continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Bom, pra quem não sabe, a fabricante desse relógio aqui é a Mobvoi. No caso, esse modelo aqui, TicWatch Pro 3 Ultra GPS, é o modelo mais topo de linha da marca Mobvoi, tá? Se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui do anúncio oficial na descrição, tá? Mas depois a gente fala disso, beleza? Bom, no unboxing dele, além de a gente encontrar o próprio relógio, né, logicamente, a gente também tem um cabo pra carregar o relógio, tá? Que é magnético, você só meio que chega perto ali, ele já encaixa certinho na hora de carregar, tá? E também vem o manual de instruções que ninguém liga muito, né, coitado dele. Bom, o que interessa mesmo na caixa é isso, então vamos pras especificações dele. Cara, o acabamento desse relógio é todo feito em alumínio, é um acabamento realmente muito legal, você vê que é uma coisa premium, tá? É realmente assim, muito bem feito, né? A pulseira dele é emborrachada, mas tem como você trocar facilmente, tá? Sai bem fácil, aí você pode trocar por qualquer pulseira que você queira ir. No caso, ele utiliza pulseiras de 22mm, tá? Então tem que ser nesse tamanho, lógico, né? Porém, é bem fácil de você trocar, tá? O tamanho desse relógio é de 47mm, ele parece ser meio grande, parece que vai ser meio desconfortável, mas não, ele é bem confortável, ele encaixa ali no pulso certinho. Eu já usei ele aqui por alguns dias, dormi com ele também, cara, ele não incomoda, é muito confortável, tá? Você pode ver que ele tem esses dois botões aqui, que na minha opinião ficou bem bonito nele, que no caso, qualquer botão que você aperte, quando ele tá desligado, vai ligar, e o botão de cima, acessa o menu quando você aperta ele. Já o botão de baixo é um botão configurável, cara, é muito bom. Você pode literalmente configurar pra que esse botão de baixo faça qualquer coisa, abra qualquer aplicativo do relógio, tá? No meu caso aqui, eu aproveitei e já coloquei pra esse botão de baixo acessar a carteira. Aí toda vez que eu aperto ele, ele já entra na carteira e eu consigo pagar por aproximação, tá? Uma coisa muito bacana desse relógio é que ele tem alto-falante e tem microfone, então dá pra você atender chamadas por ele, tá? Quando você pegar o seu aí e vincular com o seu celular certinho, toda vez que alguém ligar pro seu celular, vai tocar aqui e você pode atender por ele, e falar aqui por ele e escutar também a pessoa por ele, cara, é muito bacana isso. Outra coisa muito bacana desse smartwatch é a tela que ele tem. Ele tem meio que uma tela dual layer. Quando você não tá usando ele, ele sempre vai ficar nesse modo meio que calculadora, vamos dizer, que ele fica mostrando as horas, os segundos aí, algumas informações importantes aí, só que nesse estilo meio calculadora, que é pra não gastar basicamente nada de energia, cara. Isso é muito bom. E aí sim, quando você aperta na tela dele aqui, ou aperta no botãozinho, ele vai ligar e vai mostrar o menu ali que você escolheu e aí você vai poder acessar e mexer nele, tá? Cara, isso é muito bom porque poupa muito da sua bateria. Às vezes você só ergue aqui a mão pra ver a hora, né? E aí ele mostra a hora aqui mais simples, né? Nesse método de calculadora, vamos dizer. Realmente uma coisa muito bacana que economiza muito bateria do relógio. Aí sim, quando você liga ele aqui, aperta na tela ou no botão, ele acende a tela, que é uma tela OLED, cara. Uma tela OLED muito bacana. E tem uma tela de 1.4 polegadas com uma resolução de 454 por 454 pixels, tá? Ele ainda também conta com a proteção Gorilla Glass, que é meio que um certificado que a tela tem uma resistência a mais, tá? Isso é muito bom porque é um relógio, né? Em questão do desempenho desse relógio, ele vem com um processador Qualcomm Snapdragon Ear 4100 Plus, que é um processador feito pra relógios, tá? É um processador, assim, topo de linha pra relógios, cara. Isso é muito bom porque aí o relógio vai ficar muito fluido e não vai travar, cara. Esse smartwatch aqui também tem 1GB de memória RAM, tá? 1GB de memória RAM e 8GB de armazenamento interno, tá? O sistema operacional desse relógio é o Ear OS, que é da Google, tá? É um sistema operacional feito junto com a Google. Bem fluido, gostei bastante, não trava. Ele tem App Store pra você poder baixar aplicativos, logicamente, né? Aplicativos feitos pro relógio. Outra coisa muito top desse relógio, cara, é que tem como você simplesmente conectar o seu fone Bluetooth aí no relógio, baixar suas músicas nele, por exemplo, no Spotify, que já vem instalado de fábrica. Você pode acessar ali sua playlist na sua conta, baixar as músicas que você mais gosta, que você quer aí, porque ele tem os 8GB de armazenamento interno. E simplesmente conectar o seu fone Bluetooth diretamente nele, deixar o celular em casa e sair pra correr ouvindo música, cara. Isso é muito bacana mesmo. Tem como você trocar o watchface, cara, por infinitas possibilidades. Tem muitos aplicativos que você consegue baixar no relógio e no seu celular pra você trocar o watchface. Cara, realmente tem muita opção, tem muito design bonito aí pra você colocar no relógio. Se você apertar e segurar na tela dele, você vai ver que ele já vem com alguns watchfaces de fábrica pra você escolher ali. Tem algumas opções aí bem legalzinhas já de fábrica. Mas no meu caso aqui, eu optei por baixar o Facer app, baixei no celular, baixei aqui no relógio também. Cara, tem muita variedade de watchface pra você colocar de graça, cara. Eu coloquei essa aí que eu achei bem bonita. E aí você pode baixar outros apps também que você quiser, cara, tudo de graça, muito bacana isso. E sim, cara, ele tem NFC, tá? Então você consegue cadastrar o seu cartão aí, usar o seu relógio pra pagar todas as coisas, cara. É muito prático isso. Eu mesmo já falei sobre isso, né, no começo do vídeo. Eu falei que o botão de baixo eu cadastrei pra colocar a carteira. Aí toda vez que eu aperto, ele abre a carteira e fica bem prático de eu pagar as coisas, cara. Muito bacana isso, tá? Pode ficar tranquilo, tá, em relação à segurança, porque quando você vai cadastrar o seu cartão, ele pede pra você colocar uma senha, né, um PIN, pra toda vez que você tirar o relógio do braço, ele vai conseguir perceber isso, ele vai te pedir pra colocar a senha pra poder deixar você mexer no relógio e mexer na carteira e todos os aplicativos dele, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso, porque toda vez que você tira o relógio do braço, ele percebe e pede a senha de novo só por segurança, né? Então, né, como a gente mora no Brasil, se um ladrão pegar o seu relógio e sair correndo, ele não vai conseguir usar o seu cartão aí pra pagar qualquer coisa, tá? Pode ficar tranquilo. Como é de se esperar, né, porque o próprio nome do relógio diz, ele tem GPS, é um GPS bem preciso, cara, muito bacana, dá pra você se achar bem fácil aí nele, cara, gostei bastante desse GPS dele, tá? Outra coisa muito bacana desse relógio é que ele tem um IP68, né, que é a resistência contra a água, você pode afundar ele até 3 metros de profundidade e deixar aí por pouco mais de 30 minutos, tá? Ele também tem uma proteção militar 810G, que significa que ele passou por testes de resistência, testes de durabilidade e passou nesses testes, tá? Então, realmente é um relógio bem resistente pra você que vai fazer atividade física intensa e tudo mais, cara, é muito bacana mesmo. Em relação ao que ele pode monitorar, cara, a gente tem quase infinitas possibilidades, tá? Ele monitora batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea, passos, tem medidor de estresse e fadiga, monitora o sono também, cara. O sono é a coisa que mais me impressionou, porque ele consegue monitorar de um jeito, assim, muito preciso mesmo. Eu realmente não faço ideia de como ele consegue fazer isso, mas ele consegue monitorar o sono de uma forma muito precisa, cara. Ele fala ali o quanto que você dormiu, até quando você tira aqueles cuchinhos da tarde, ele consegue perceber também, tá? Em questão das atividades físicas, se você entrar aqui no TIC Health, no TIC Exercício e configurar aí certinho, você consegue monitorar aí mais de 100 exercícios diferentes, tá? Ele tem uma variedade muito grande de exercícios aí que ele consegue monitorar, tá? Isso é muito legal mesmo dele. Sem contar também todos os outros aplicativos que vêm aqui que são muito úteis, tá? Aí como alarme, calculadora, clima, cronômetro, encontrar o celular, se você perdeu o celular, você pode falar pra ele apitar o seu celular, cara. Isso é muito bacana. Ele tem até uma lanterna, cara, que realmente funciona. Você consegue encontrar alguma coisa que você perdeu no escuro facilmente com essa lanterna aqui, tá? Tem até tradutor já instalado de fábrica. É realmente muito completo esse relógio aqui, tá? É um smartwatch mesmo, realmente muito completo, muito bacana mesmo. Ele também tem assistente do Google, então você pode falar o que é Google aí, começar a falar o que você quer saber ou dar alguma ordem, né? É realmente bem completo, devido ao fato dele ter microfone e alto-falante. Como eu já falei, você consegue atender chamadas também com ele, cara. Muito bacana isso. Quando você arrasta ele de cima pra baixo, ele desce algumas opções aí pra você poder mexer, como o modo avião, é, modo silencioso, ativar ou desativar o volume, fazer um toque lá no seu celular pra você poder encontrar ele. O aplicativo da carteira também já fica aqui fácil pra você poder acessar. Tem o modo teatro, né, que ele desliga a tela e silencia os alertas, cara, é muito completo mesmo. Em relação à bateria desse smartwatch, no meu uso, que foi mais intenso, né, porque eu tava meio empolgado com o relógio, ficava mexendo nele toda hora, eu consegui aí mais ou menos uns dois dias de bateria, tá? Só que pra você aí que for usar ele mais moderadamente, cara, pode durar até uns três dias aí fácil, tá? Só pra informações técnicas aí, ele tem 577 mAh de bateria, tá? Bom, vamos falar agora da integração dele com os celulares, que é o mais importante, né? É o seguinte, esse cara aqui com o Android, cara, como é do Google, né, lógico, vai ser a coisa mais perfeita aí do mundo, tá? Você consegue até responder mensagens por ele. Sempre que chegar notificações aí no seu celular, ele vai apitar, você vai conseguir ver a notificação por aqui, tá? Quando é mensagem, você consegue ver o conteúdo da mensagem, tá? Ele realmente mostra tudo ali, é muito bacana. Quando você usa ele junto com o Android, você consegue até responder essas mensagens, tá? Você consegue digitar aqui na telinha dele, ou usar aquele método de você falar, e o Google vai escrevendo pra você, né? É realmente assim, bem completo, cara. Você consegue ver tudo que te mandam aí. Agora, no iOS, a única mudança que tem, é que você não consegue responder as mensagens, né? Infelizmente. Só que ainda você consegue ver o conteúdo da mensagem, consegue ver a mensagem inteira, perfeitamente ali, mesmo usando o iOS, tá? No meu caso aqui, eu usei ele junto com o iOS, então eu perdi essa função de poder responder as mensagens, tá? Só que isso aí é de menos, o que importa mesmo é você ver o que a pessoa te mandou, né? Em relação ao preço desse smartwatch, você consegue encontrar ele em torno dos R$1.400 a R$1.600, e por esse preço, cara, realmente vale muito a pena, porque vocês viram que ele tem muita função legal, muita função útil, e o mais importante, que todas realmente funcionam, né? Não é só fingimento. É um relógio confortável, é resistente à água, consegue monitorar tudo que você faz, né? Até o sono, cara, é muito bacana isso. Tem muita função legal e útil, e no geral, é um relógio muito completo, tá? Se você quiser comprar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Pode abrir aí, que você vai cair diretamente no anúncio oficial, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo, tá? E se você gostou do vídeo, cara, deixa o like e se inscreve no canal, e aqui eu tô deixando dois vídeos pra você ver aqui do canal, tá? Então a gente se vê em algum desses dois vídeos aqui. Até a próxima. E aí